Bom dia galera do Uber Manaus, 99 Pop Quero agradecer aí aos novos inscritos no canal O canal tá crescendo aí, graças a Deus Tô compartilhando aí com vocês a minha experiência na Uber Já vou fazer dois anos agora em abril Tá faltando aí pouco tempo já, tá faltando só alguns meses né Já estamos em janeiro E... tem um colega aí que entrou em contato comigo pra... Mandando uma sugestão de um vídeo Que ele disse que assistiu meus vídeos aí E eu nunca falei sobre o assunto Que é... qual é o critério que eu uso pra mim pegar um passageiro O tempo de deslocamento É... Acontece muito problemas no tempo de pegar o passageiro O tempo de deslocamento em grandes avenidas Vou dar um exemplo aqui É... Manaus Plaza Manaus Plaza Shopping Às vezes você tá descendo a Djalma Batista Sentido centro E chama no Manaus Plaza Aí o aplicativo diz assim que o passageiro tá um minuto Entendeu? Só que se você colocar no GPS, no Waze Vai dar aí uns 10 minutos Você vai ter que dar a volta lá em cima Pelo Bolivar Ou pegar ali a casa do campo e voltar pela rua parar Então... Você tem que ter um conhecimento mínimo aí da cidade E... Dá uma analisada na hora que chama Entendeu? Porque na hora que chama dá 10 segundos ali É rápido, mas... Quando você tem um conhecimento Você já sabe onde o passageiro tá Já sabe a área mais ou menos onde ele tá Então você tem que ter um conhecimento mínimo aí Aceitou a chamada Viu que o passageiro tá em local É... Do outro lado da avenida Por exemplo Um dia desse aconteceu comigo Da mulher chamar lá no... 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 Shopping Milênio Sentido centro Mas ela tava no Itaú Sentido bairro Aí eu mandei uma mensagem pra ela É... Senhora, bom dia, tal, tal A senhora tá no Milênio Ela falou Não, eu tô no Itaú Porque... A maioria dos erros que acontecem É que o pessoal não... Na hora de confirmar aquele ponto Coloca do outro lado da avenida E acaba dando um erro Aí ela disse Não, eu vou... Aí eu perguntei Pra onde a senhora vai? Ela disse Não, eu vou pro centro Se ela tivesse me dito Eu vou pro bairro E eu teria cancelado a viagem dela Porque... Eu teria que dar um retorno muito longo Pra me pegar ela Entendeu? E... Nessa situação É melhor você cancelar Entendeu? Então você pergunta do passageiro Pra onde ele vai Aí você fala Ó, seu endereço tá dando errado Infelizmente eu vou ter que cancelar Porque... Se você... O aplicativo dá lá Dois minutos Aí você vai dar um retorno lá Que vai gastar Sete, oito minutos Quando você chegar lá Ele vai dizer Pô, mas tava dois minutos Tu... Foi pra onde? Pô, tu tá perdido Tal, não sei o que Então... Você tem que ter um... Um conhecimento Entendeu? E saber... É... Desenrolar na hora Então essa passageira aí Ela ia pro centro Aí eu perguntei pra ela assim Ó, tem como a senhora atravessar a faixa de pedestre? Ela atravessou pro outro lado Sentido centro Entrou dentro do meu carro E eu segui a viagem Então... A dica que eu dou pra vocês é essa aí É... Tenha um conhecimento da cidade Na hora que aceitar a chamada Se der pra saber Se você já souber pra onde as vias vão É... O sentido das vias Vê que o passageiro tá perto Se der pra pegar o passageiro Vá... Pegue o passageiro Se... Se tiver um tempo de... É... Por exemplo Deu um minuto E você colocou no GPS Deu dez minutos A dica que eu dou pra vocês Se não gostou Comente também E mande sugestões aí pra mim Que eu tô aqui pra responder as suas dúvidas É o expert Bom dia a todos aí Bom trabalho Bom dia a todos